Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje, toda quinta-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui no YouTube, onde eu faço esse nosso programa, que é o Design na Prática. E na aula de hoje, a gente vai aprender como que a gente consegue fazer uma arte para o dia da Nossa Senhora Aparecida, né? Que é hoje, no caso, dia 12. A gente não conseguiu fazer mais cedo, vamos fazer agora de noite, mas ainda dá tempo de você acompanhar a live junto comigo e conseguir fazer também essa arte, tá bom? Então, seja muito bem-vindo para quem está entrando aí agora. Para quem está aqui no Instagram, eu recomendo que você entre lá no YouTube, pesquise por João Couto Designer, vai aparecer lá, provavelmente, a primeira opção lá da live. E você já participa com a gente para conseguir fazer essa arte junto, tá? Então, eu vou passar aqui todas as dicas, todas as fontes, as imagens também no final. Eu vou te mostrar como que você pode ter acesso a elas, para você conseguir fazer essa arte junto comigo, beleza? Eu fiz essa arte ontem para os meus alunos da mentoria, TKF Digital, e eu vi que lá no Instagram muita gente gostou, né? Curtiu essa arte que a gente fez. Então, a gente vai também fazer aqui para as pessoas que me seguem. E antes de tudo, eu tenho um recado para te dar. Se por acaso você ainda não se inscreveu no meu curso gratuito, onde eu vou te mostrar como que você consegue fazer de 3 a 5 mil reais por mês, trabalhando de casa com o Canva, eu vou deixar o link aqui nos comentários para você poder participar desse curso gratuito, certo? Vai começar agora no dia 30. Então, se por acaso você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, coloque seu e-mail, entre no grupo do WhatsApp para você poder receber todas as notificações, tá? De todos os links das aulas. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aí. Pessoal, antes também de a gente começar, eu quero dar um recado aqui importante, né? Que, ó, alguém perguntou qual é o nome do canal? João Couto Designer, só pesquisar aí, João Couto Designer você vai achar. Não basta você hoje somente fazer artes profissionais, né? Você também precisa aprender sobre a captação de clientes, sobre como que você faz para entregar um bom trabalho, como que você faz para poder cobrar pelos seus serviços. Então, vai muito além de a gente criar as artes, tá? O que eu vou fazer aqui hoje é uma arte junto com você. Porém, só isso não é suficiente, né? Para que você consiga ganhar de 3 a 5 mil reais por mês. Então, se você deseja isso também, você precisa se inscrever nesse curso gratuito que vai começar agora no dia 30 de outubro, tá bom? Beleza. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você, tá? Só deixa eu ver certinho aqui se está tudo certo. Vou abrir aqui o canva.com, beleza? E vou compartilhar a minha tela aqui com você, para que você veja junto comigo aí a nossa aula de hoje. Então, vou colocar aqui tela cheia, vou compartilhar. E aí, já estão vendo a minha tela, né? Só confirma para mim se estão vendo a minha tela tranquilamente. Então, é o seguinte, a arte que a gente vai fazer hoje, como eu falei, é da Nossa Senhora Aparecida. E vai ser essa arte aqui. Como eu falei, eu já ensinei a fazer essa arte aqui, mas, porém, somente para os meus alunos da mentoria. João, como que eu faço para ser aluno da mentoria? Você primeiro precisa participar desse curso gratuito, e no final dessas aulas, eu vou abrir as inscrições para a mentoria. Aí, se você quiser ter um acompanhamento comigo, com a minha equipe, durante um ano, para aprender a ganhar de 3 a 5 mil reais por mês em casa, você participe da mentoria, né? Lá nesse curso gratuito, para quem tiver interesse também, eu vou falar sobre os valores, né? Tudo que você vai receber dentro da mentoria. Muito bem, então, como que a gente faz para poder criar essa arte aqui? Essa aqui é uma arte de um carrossel compacto, digamos assim. João, por que é um carrossel compacto? Porque você vai fazer ele em duas páginas. Ou seja, você vai ter apenas duas páginas desse carrossel para poder colocar as informações. Só vou pedir aqui a gentileza, tá? Um minutinho, só para eu poder colocar a minha outra tela aqui, para eu poder conectar a minha outra tela. E eu conseguir ver os comentários que o pessoal vai colocando lá no YouTube. Eu estava aqui só com uma tela, daí... Só com uma tela aqui fica um pouco complicado, tá? Eu ver... Então, espera aí só um pouquinho. Vou colocar aqui certinho, ó. Agora sim, agora eu vou conseguir ver todas as informações, porque eu estou com outra tela aqui atrás também. Então, deixa eu só colocar aqui os comentários. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui... Aqui, pronto, agora sim. Então, agora todo mundo que comentar aqui também no YouTube, eu vou conseguir assistir, ver, né? Ler tranquilamente. Então, eu vou abrir com um documento... Para a gente poder pegar as informações que a gente vai criar nessa arte aqui de hoje. Então, hoje aqui é uma arte. Vou botar aqui um carrossel compacto para homenagear... Vou homenagear o dia da Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Então, vai ser esse carrossel compacto aqui. Quantas páginas serão esse carrossel? Esse carrossel aqui terá duas páginas, tá? Duas páginas e a gente vai fazer ele numa página só, tá? Vão ser duas páginas, mas a gente vai fazer num arquivo só. E eu vou mostrar para você como é que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para você que está começando aí no mundo do design. Hoje, uma arte para Instagram, ela tem a dimensão de 1080 por 1080px, tá? Que é pixels, tá bom? Essas dimensões. Uma arte só. Uma página, tá? Uma página tem essa dimensão, tá bom? Beleza. Depois que você aprendeu isso, então, significa que duas páginas, sempre, sempre, tá? A primeira parte, a primeira numeração que vem é a largura, e depois a gente vem com a altura, tá? Sempre primeiro é a largura, e depois a gente vem a altura. Uma maneira simples de você decorar isso, é você lembrar da foto 3x4. Então, o que é a foto 3x4? Como que ela é normalmente? Ela é mais estreita, né? Porque é o número 3 que vem na frente. E o 4, que é a mais alto, é nessa dimensão. Então, quando você estiver com dúvida, lembre que a primeira dimensão é a largura, porque é 3x4, beleza? Então, mediante essa informação, a gente vai para a próxima informação. Se eu quero duas páginas, eu tenho que duplicar a largura corretamente. Então, eu vou duplicar aqui a largura, que vai ser de 1080 vezes 2, que é igual a 2160. 2160 PX. Quando a gente vai fazer uma arte para as redes sociais, para a tela em si, a gente utiliza a dimensão de PX. Se você for fazer uma arte de impressão, uma arte impressa, você vai utilizar centímetros ou vai utilizar milímetros. Então, como é uma arte para a rede social, a gente vai utilizar PX, né? Que é igual a pixels também. É uma abreviação da palavra pixels. Então, essas duas páginas aqui, a gente já tem a nossa largura, que vai ser essa aqui, a nossa largura da arte. Beleza. E qual que é a altura? A altura a gente não vai mexer. A altura, ela vai manter na mesma proporção, que vai ser de... Deixa eu colocar aqui. A altura igual a 1080 PX, certo? Que, então, vai ser igual a pixels. Então, aqui a gente já tem as duas informações. Como que a gente faz para poder passar isso aqui para o Canva? Você vai fazer o seguinte. Clica aqui em criar um design, lá em cima, e depois seleciona a informação, a opção, desculpa, de tamanho personalizado. Então, aqui em tamanho personalizado, você pode trocar de PX para polegadas, né? Que é esse IN. Você pode trocar para MM, que é milímetros, ou pode trocar também para centímetros, que é o CM. Mas, como eu falei para você, como é uma arte para a rede social, para a tela digital, a gente vai colocar PX. E a largura vai ser 2160, com altura de 1080, tá bom? Então, ó, alguém perguntou aqui, o William, por exemplo, João, dá para fazer isso pelo celular? Sim, você consegue também fazer pelo celular, tá, William? William Mello falou o seguinte, tá fazendo celular? Sim, dá para fazer no celular. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, a gente vai colocar o fundo dessa imagem, que, no caso, é a nossa, nosso background. Como que a gente faz isso? Você vem aqui em elementos, e você pode pesquisar por igreja, tá bom? Pode ser tanto aqui no próprio, no próprio Canva, como também você pode pesquisar no Freepeak. Então, aqui eu coloquei igreja, beleza? E vamos encontrar aqui uma imagem de fundo, para que a gente possa colocar ela como base aqui na nossa arte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, eu acho que foi essa arte aqui que eu coloquei. Você vai clicar com o botão direito, e definir como plano de fundo, tá? Beleza. Agora, você vai clicar nessa imagem, vai vir em editar foto, vai selecionar a opção de desfoque, e você vai aumentar o desfoque, para que ela fique assim, ela vai ficar embaçada dessa forma. Depois disso, você vai clicar aqui em arquivo, vai vir em configuração de visualização, e vai mostrar, desculpa, vai adicionar guias, tá? E aqui em guias, você vai selecionar a opção de personalizado. Depois disso, você vai colocar aqui nas colunas, o número 4, e aqui em espaço, o número 0. João, por que o número 4? Porque a gente vai dividir em 4 partes, essa nossa arte aqui. Mas lembrando, é um post de duas páginas. Essa linha daqui da esquerda, e essa linha aqui da direita, elas vão servir para que a gente tenha o meio do post, tá? Então, vamos supor que aqui, a gente tem a nossa página número 1, certo? E aqui a gente tem a nossa página número 2. Então, só deixa eu voltar aqui, adicionar a guia certinho, e vou adicionar. Então, a gente tem o meio dessa arte, e a gente tem o meio dessa arte. Depois, a gente vai realizar o corte, tá? Para ficar mais didático visualmente, eu vou colocar aqui uma imagem de uma tesoura, tá? Então, depois a gente vai fazer o corte desse post aqui no meio. A gente vai cortar ele aqui no meio, para que a gente tenha duas, opa, desculpa, duas postagens, né? Eu tinha feito assim, assim a quadra, assim, duas postagens, tá bom? Muito bem. Então, agora, a gente já adicionou aqui o nosso fundo, e a gente também já adicionou também essas nossas linhas guias. Se a gente quiser, a gente pode adicionar mais, isso aqui é opcional, tá? Isso aqui no celular você não vai conseguir adicionar, mas pelo computador você consegue. Que é adicionar mais uma linha guia aqui em cima, e uma linha guia aqui embaixo, tá? Por quê? Para servir como margem. Mas lembrando, isso aqui é opcional. Aqui no olho mesmo, a gente já consegue ter uma noção de como que vai ficar. Não teria o porquê colocar esse nosso... essa nossa linha guia aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui só para exemplificar também para a galera aí, que já está no nível mais profissional, que você pode adicionar essas linhas guias aqui também. Beleza. Adicionando essas duas linhas guias, a gente vai adicionar a imagem da santa. Essa imagem aqui, ela é uma imagem que ela foi feita por inteligente artificial. Ou seja, você pode catar aonde você quiser. Essa foto você não vai encontrar. A não ser que você pegue o meu post e remova o fundo dela. Então, para quem tiver interesse em receber essa foto aqui da santa, você vai lá no meu Instagram, você vai na postagem do vídeo, tá? Ou melhor, não vai no vídeo. Vai no carrossel, onde eu já postei essa arte e você vai colocar, vai escrever a palavra aparecida, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui para ser mais didático possível ainda. Se você quiser receber essa imagem da Nossa Senhora Aparecida, você vai no meu carrossel que eu postei, que eu postei essa arte lá no meu Instagram e vai digitar nos comentários nos comentários a palavra chave que será aparecida, tá? Então, você vai colocar lá e você vai receber no seu direct o... a imagem da Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Isso depois que acabar a live, tá bom? Depois que acabar essa live aqui de hoje. Muito bem. Então, como eu falei, essa imagem aqui, ela foi feita por inteligência artificial. Você pode pesquisar onde você quiser, você não vai encontrar, tá? Porque a imagem por inteligência artificial é uma imagem que ela não existe, né? Ela não existia até você fazer ela. Então, não vai ter imagens iguais. Só para você ter uma noção, isso aqui é mais uma questão de curiosidade, tá? Eu fiz um carrocê hoje, um videozinho, na verdade, mostrando famosos, né? Celebridades, artistas de futebol, presidentes, né? Que já foram presidentes de outros países feitos por inteligência artificial. Então, olha só que legal. Isso aqui é um programa, né? Que eu ensino também na mentoria. Você pode comprar separadamente ao treinamento. Olha aqui, por exemplo, o Elon Musk feito por inteligência artificial. o Boris Johnson feito por inteligência artificial também, né? Com o cabelinho. Só para eu pesquisar aí Boris Johnson você vai ver. É igual. Aqui também o... Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui. O Papa Francisco, né? O Papa Francis aí para quem entende dos memes. Também feito por inteligência artificial. E a gente tem, então, essa imagem da Nossa Senhora Aparecida que foi feita por inteligência artificial. Beleza? Então, essa imagem aqui quem quiser, depois vai lá e comenta que você vai receber. Vou inverter ela aqui horizontalmente e posso deixá-la aqui, ó. Nesse canto aqui. Vou vir aqui em texto e vou adicionar um título. E nesse título eu vou escrever, então, Aparecida. Tá bom? Opa! Aparecida. E vou só, assim, ó. Eu estou aqui e escrevi Aparecida numa linha só, né? Eu vou só cortar... Tá? Vou só cortar aqui, ó. E depois eu vou diminuir aqui o espaçamento entre linhas para ficar mais próximo. Porém, não vai ser com essa com essa fonte que a gente vai colocar. Eu vou colocar com a fonte que se chama Riquen Elegante. Então, eu vou colocar aqui também, ó. Deixa eu organizar aqui. Deixar aqui nenhuma, beleza? Então, eu vou colocar aqui fontes fontes utilizadas. Então, essa aqui vai ser uma fonte que ela é Riquen Elegante E Serif, tá? Então, essa é a nossa primeira fonte. Depois, a gente vai utilizar a fonte Kesterial que eu vou colocar aqui e depois a fonte Lejor Script. Então, eu já vou colocar aqui também. Le Jor Script. Vai ser essas três fontes que a gente vai utilizar. Vou pintar essa fonte aqui de branco. Vou pintar aqui essa fonte de branco e aqui do outro lado eu vou duplicar e já vou escrever a outra palavra que vai ser Rogai Por e depois eu vou colocar a palavra Nós. Tá? Então, aqui eu vou duplicar já e vou escrever a palavra Nós. Porém, com essa fonte que é Lejor Script. Vou colocar aqui. Beleza. Essa imagem aqui da coroa ela também foi feita por inteligência artificial. Então, pra todo mundo que comentar lá depois no post tá? Depois que acabar essa live aqui aí você vai receber no seu direct lá essa imagem também. Aqui eu vou adicionar uma sombra adicionar essa aqui vou diminuir o tamanho dela e vou colocar aqui embaixo da coroa então pra dar uma uma sensação de que ela tá apoiada no chão tá? Bem de leve aí mais ou menos aqui mesmo Show de bola Agora eu vou posso duplicar esse texto ou criar um texto novo não tem problema eu vou colocar aqui 12 de outubro tudo com letras maiúsculas um atalho que você pode utilizar essa função aqui do lado do alinhamento onde tem uma letra minúscula e uma letra maiúscula você coloca aqui tudo já fica maiúsculo de uma vez só eu vou colocar as cores dessa fonte pode ser no marrom escuro eu vou selecionar esse marrom de acordo com as cores que o próprio Canva tá me fornecendo que é a cor da imagem de trás você pode utilizar qualquer um tom que você quiser aí depois disso eu vou clicar a letra R de não tem outra palavra R de de rato é mais fácil R de rato você vai colocar ou R de retângulo também no caso ali é um quadrado e a gente vai colocar esse retângulo aqui atrás dele pra servir como base do nosso texto aqui eu vou colocar qual cor que eu posso colocar aqui atrás pra trocar esse cinza colocar uma outra cor posso vir aqui com conta gotas se você quiser vem aqui na coroa mais ou menos e tenta pegar um tom aí que seja mais amarelado vai ficar bem bonito aí pra você colocar até esse aqui 12 de outubro eu vou trocar a fonte que vai ser a fonte questrial lembra que eu falei pra você vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte vou vir aqui em espaçamento e vou aumentar o tamanho entre as letras tá então vou fazer um espaçamento maior entre as letras e depois eu posso diminuir um pouco mais o texto aqui tá tudo junto de uma vez só vou diminuir aqui em cima vou diminuir aqui embaixo tô com as duas opções selecionadas e vou aumentar tudo junto então mais ou menos assim vai ficar tá vou adicionar aqui pra cima show de bola agora eu clico aqui vou duplicar e vou colocar o seguinte vou pegar aqui o espaçamento vou tirar esse espaçamento gigante que eu coloquei e vou escrever só deixa eu ver o que eu escrevi na outra arte lá certinho era dia da nossa senhora dia da nossa senhora então como eu já tenho ali embaixo escrito aparecida não preciso colocar aparecida certo vou pegar aqui dia da nossa senhora vou duplicar e vou colocar padroeira do Brasil e vou diminuir o texto desse jeito e vou colocar o espaçamento pra esquerda por quê? porque eu vou colocar um elemento ali que vai ser uma bandeirinha do Brasil vou digitar aqui a palavra Brasil vou selecionar esse elemento aqui esse elemento aqui da bandeira do Brasil vou aumentar um pouco mais o tamanho e vou colocá-la aqui aqui do ladinho vou selecionar as duas opções só antes eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho e vou agrupar tá? então aqui agrupando eu consigo mexer mais facilmente nessa arte aqui vou pegar aqui da nossa senhora aparecida e também já vou colocar aqui o arroba do Instagram então você pode colocar aí o arroba do seu Instagram nesse caso aqui eu vou colocar do João não sei se vocês conhecem né? o João Couto designer vai que alguém não conhece então eu vou colocar aqui embaixo beleza essa palavra aqui nós eu posso trocar a cor também por esse amarelado aqui só que nesse exemplo ficou um pouco escuro né? então eu vou utilizar esse mesmo tom que eu utilizei nessa outra arte vou copiar aqui o código pra você vou colocar aqui caso você queira utilizar cores utilizadas então eu vou colocar aqui essa opção que é aquele amarelo né? é um amarelo tipo como se fosse um ouro né? amarelo ouro vamos chamar ele assim você pode copiar esse código vai ser exatamente a cor que eu coloquei ali também naquela arte ali que eu mostrei pra vocês beleza agora só deixa eu trocar aqui né? que eu só falei e não troquei e vou trocar aqui também deixa eu ver aí pronto coloquei aqui também agora já ficou deu uma visibilidade maior né? então lembra que eu falei pra você que é importante você ter essa linha guia do meio aqui ó porque a gente consegue alinhar todos os nossos objetos exatamente aqui no meio daquela linha que vai ser o nosso segundo post quando a gente fizer o corte vou pesquisar aqui por coração 3D e deixa eu ver aqui vou colocar dourado também dourado e vamos encontrar um coração dourado semelhante àqueles ali ó que eu já tinha colocado antes então vou selecionar essa primeira opção vou diminuir um pouco mais vou duplicar vou deixar ele menorzinho né? pra aparecer um pouco mais aqui no nosso post e vou deixar ele aqui depois disso vou clicar em editar a foto vou vir aqui em filtros e vou trocar a cor desse coração pra que ele fique um pouco mais semelhante ao tom das cores que eu coloquei na imagem antes né? então por exemplo eu vou deixar ele deixa eu ver aqui nesta opção aqui ó soft na opção fantasia depois disso basta eu copiar esse elemento ele já vai estar com a cor já ó pode ver que ele está mais parecido com a coroa né? do que antes só pra você ter uma noção de como que estava vou ajustar aqui deixa eu verificar filtros vou tirar o filtro nenhum ó ele estava mais escuro aqui ele já ficou mais próximo do tom que estava ali antes então agora é só eu duplicar aí mais algumas vezes eu sempre indico os meus alunos a duplicarem umas três vezes já é o suficiente não precisa mais do que isso então eu quero que você já comente aí também o que você está achando tá e lembrando uma outra coisa também ó vamos supor que você aí não importa qual que é a igreja que você vai né se é igreja católica igreja evangélica imagina aí você começar a fazer as artes pra sua igreja com certeza independente de qual igreja qual religião seja você pode começar a fazer essas artes né lá pra igreja e o pessoal vai começar a perguntar quem é que faz e às vezes pode ser uma oportunidade pra você começar a divulgar o seu trabalho então pense bem nisso tá beleza coloquei aqui as imagens dos corações agora eu vou trocar a cor do fundo vou colocar aqui um marronzinho mais escuro beleza eu pesquisei aqui por circle shadow que é círculo sombra em círculo né em inglês né circle shadow e vou colocá-la aqui atrás dos corações só pra dar uma basezinha interessante nesse de baixo quase que não vai precisar porque ele já tá escuro ali o fundo né beleza agora a gente vai pesquisar aqui por blur e a gente vai colocar eu vou até ver se não dá pra colocar esse mesmo tá esse circle shadow aqui ó colocar aqui na cabeça da santa e vou pintar ele de branco então ele vai dar esse clarão aqui ó bem interessante pra gente tá vai dar uma iluminação ali atrás da cabeça da santa beleza depois disso eu vou tirar aqui as linhas guias pra você ver como que tá ficando opa desculpa que eu bloqueei aqui as linhas guias vou ocultar as linhas guias e olha só como que tá ficando legal né e agora eu vou te dar assim já tá pronto tá já tá pronto já tá legal só que eu vou te dar eu vou ensinar como que faz pra cortar ainda tá eu vou te dar uma dica extra de como que você pode deixar ainda mais profissional essa arte utilizando o Fotopia o que que é o Fotopia ele é como se fosse o Photoshop online tá então pra você que nunca acessou o Photoshop eu vou te mostrar como que funciona essa ferramenta aqui então você vai pesquisar aí por Fotopia tá exatamente como tá escrito aqui eu vou colocar aqui também ó Fotopia é P-H-O T-O P-E-A tá essa imagem aqui eu até já tinha feito ontem com os meus alunos aqui eu vou deixá-la em branco quando você abrir você vai ter essa imagem aí como a gente já baixou a imagem ou era pra ter baixado já né compartilhar vou baixar eu vou colocar aqui o nome dela de Nossa Senhora Aparecida tá vou compartilhar e vou baixar então como ele é uma página só por enquanto né eu vou baixar ela dessa forma e vou esperar ela baixar aqui ó pronto baixou vou vir aqui no Fotopia e vou clicar nessa opção de abrir do computador então vou clicar aqui depois basta eu vou colocar aqui por data de adição né e essa aqui ó Nossa Senhora Aparecida a arte que a gente baixou do Canva a gente tá abrindo aqui no Fotopia até aí tudo bem né deu pra entender agora a gente vai utilizar algumas funções que tem aqui dentro a primeira você vem aqui em filtro você vai em ruído e vai adicionar um ruído certo e você pode colocar aqui a dimensão que você quiser nesse caso vou colocar aqui uns uns 10% já tá legal e vou clicar em aceitar show de bola então olha só ele já deu uma uma granulação na imagem aqui ó consegue perceber como tava e depois como adicionei tava assim mais lisa depois adicionei o ruído show de bola se você quiser até vou te dar uma colher de chá aqui ó você pode clicar na imagem e converte ela em objeto inteligente o que que isso faz você quando adiciona o filtro você tem a opção de tirar ou até modificar esse ruído que você colocou se você não transforma ele em objeto inteligente você não consegue modificar depois de já ter feito tá então você não consegue desfazer beleza e o próximo passo é a gente pesquisar aqui no Google por Sun Flare Sun Flare PNG o que que é o Sun Flare? é uma luz de sol porém PNG só que a gente não vai encontrar ela com um fundo transparente a gente vai encontrar ela com esse clarão que tá aqui e com esse fundo preto então basta você copiar essa imagem você vem aqui no Fotopia e você vai colar ela tá só deixa eu ver certinho aqui colou pronto colou aqui em cima verifica se tá ativado essa opção de controles de transformação porque se não tiver você não vai conseguir diminuir nem aumentar então verifique se tá ativada essa opção de controles de transformação depois disso basta a gente por exemplo colocar aqui em cima desse coração da esquerda o João vou deixar assim com fundo preto em cima nada a ver tá ficando doido então você vem aqui embaixo embaixo de camadas você vai selecionar a opção de sub-exposição de cores tá e olha só ele já deu um clarão aqui na nossa imagem e você pode ir trocando o tipo de efeito que tem aqui cada efeito que você colocar ele vai te dar um resultado diferente tá vendo cada efeito ele vai te dar um resultado diferente nesse caso a sub-exposição linear foi a que melhor deu um resultado aqui pra gente então eu vou diminuir um pouquinho ela vou deixar ela aqui vou pressionar o ctrl j de jacaré ctrl j você vai duplicar esse efeito de luz aí você pode vir aqui colocar numa outra parte da imagem clica de novo ctrl j duplicou você consegue trazer esse outro clarão pra cá se você clicar em cima com o botão direito você pode duplicar a camada aqui também não precisa ser com o ctrl j jacaré só clica aqui duplicar camada você já vai duplicar e vou duplicar aqui mais uma vez também posso colocar até aqui na mão na mão da santa então parece que tem uma luz saindo ali dela bem bacana também e você pode brincar aí com esses efeitos é bem interessante essa iluminação de luz você consegue deixar a sua arte aí tenho certeza que muito mais profissional show de bola depois que você já aplicou todos os efeitos que você queria você vem em arquivo exportar como png lembre que essa dica é uma dica extra você não necessariamente precisa fazer mas fica bem interessante então eu baixei aqui a nossa arte olha só a diferença essa aqui é como a gente baixou do canva e aqui já é com efeito de iluminação dá esses tons aqui bem interessante qual que é o site que a gente vai utilizar pra cortar esse carrossel você vai utilizar o site que se chama split image porém ela tá dentro de uma plataforma que se chama pinitools pinitools tem várias ferramentas dentro dela e uma dessas ferramentas é essa de split image tá então eu vou deixar aqui também nesse arquivo olha só você vai ter acesso aqui também a ele então quais são as configurações que você vai fazer nesse site primeiramente selecione horizontal show de bola depois disso clique em escolher arquivo vem aqui em downloads e selecione a imagem da nossa senhora aparecida que a gente acabou de baixar aqui na quantidade de blocos como são duas páginas você vai colocar o número 2 como já tá aqui tá número 2 como já tá aqui vai colocar a opção de png tá e depois vai clicar em split image pronto cortei em duas páginas agora eu vou clicar aqui ó download zip e vamos ver o resultado já baixou aqui em cima como vocês podem ver vou dar um clique e já abriu aqui na minha outra tela só deixa eu abrir aqui tá aqui ó minha outra tela já abriu pra mim e olha só como que ficou aqui tá a nossa primeira página e aqui tá a segunda página esse programa ele já fez todo o recorte automaticamente pra gente depois que a gente aplicou os efeitos lá no fotopi como que você faz pra poder compartilhar essa imagem no seu instagram você vai abrir o seu instagram aí vai clicar nessa opção de criar ou se você tiver pelo celular você vai naquele maisinho que tem ali no meio e vai selecionar as imagens do computador que você acabou de baixar como são duas páginas eu coloquei a primeira e tem aqui a segunda se eu clicar em avançar avançar escrever a legenda aqui e clicar em compartilhar eu vou compartilhar esse post eu só não vou fazer isso porque eu já fiz isso tá eu já fiz isso ontem na minha live de ontem lá com os meus alunos que foi esse post aqui então pra você que tá aqui no youtube e você quer receber essa imagem da santa você quer receber essa imagem da coroa já com o fundo transparente em png você vai entrar nessa postagem desse carrossel e você vai digitar a palavra aparecida tá que vai ser um código vai ser um código secreto e ao digitar a palavra aparecida você lá no seu direct vai receber o conteúdo desse carrossel aqui pra que você consiga fazer junto comigo essa arte ou pra que você compartilhe nas suas redes sociais também tá bom e não sai aqui da live ainda tá antes de terminar nossa live de hoje eu também quero te convidar pra você participar do meu curso gratuito se você tem interesse se você tem se você acha que tem aptidão né por esse mundo do design eu vou fazer um curso gratuito agora que vai começar no dia 30 de outubro e pra você participar basta clicar no link que tá na minha biografia do instagram ou basta você clicar nesse link que eu tô colocando aqui nos comentários do youtube participando desse curso gratuito colocando essas informações no dia 30 você vai receber o link da primeira aula serão quatro aulas onde eu vou te mostrar que mesmo que você esteja começando hoje do zero não saiba nada de design apenas tem interesse em aprender você consegue fazer de três a cinco mil reais por mês trabalhando de casa e se tornando uma ou um designer profissional estrategista então se você deseja isso eu espero todo mundo que tá aqui na live assistindo se inscreva lá pra você poder participar depois por exemplo aqui ó a Sibeli comentou fez um comentário aqui ó João aonde que eu me inscrevo no seu curso ou na sua mentoria Sibeli vai lá e todo mundo que tiver interesse tá vai lá e já me manda um direct no meu instagram avisando que você tem interesse em entrar na mentoria porque dessa forma você vai entrar numa lista VIP onde você vai poder receber mais informações privilegiadas mas pra todo mundo que ainda não sei não entendo muito como é que funciona a mentoria eu recomendo que você se inscreva nesse curso gratuito e depois lá no final do curso gratuito eu vou falar um pouquinho de como que funciona a mentoria e se você achar que é pra você se você achar que é a hora de você entrar na mentoria você vai entrar lá tá bom tenho certeza que você não vai se arrepender de pelo menos já participar desse curso gratuito se você fizer todas as tarefas fizer todos os exercícios colocar tudo em prática você já começa a ter os seus primeiros resultados então eu espero você agora no dia 30 de outubro no evento gratuito que será a semana do designer com o Canva tá bom então é isso se você quiser receber os arquivos eu já falei como que você faz e eu espero você no dia 30 agora tá vai ser nas próximas semanas pra você participar e depois lá no final tá eu já falei isso em outras lives também que depois desse curso gratuito você vai ter informações de como que você faz pra participar da mentoria até acabei de falar isso já agora então tá é isso